Este vídeo é um oferecimento de Emara Produções, se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para novas notificações. Olá Emariante, você está no Emara News, morre nos Estados Unidos aos 97 anos, a atriz e cantora Doris Day, ela foi estrela no cinema nos anos de 1960 em comédias românticas ao lado do grande galã da época, Rock Hudson. Após deixar as telas, Doris Day se dedicou à defesa dos animais. Morre Doris Day aos 97 anos, nos Estados Unidos, morreu nesta segunda-feira, 13 de 5 de 2019, aos 97 anos, a atriz e cantora Doris Day. O rosto sardento, de narizinho arrebitado, o cabelo louro e os olhos azuis, era a imagem da americana bem comportada. Ela mesmo descrevia a menina ao lado, sem preocupações, de uma alegria transbordante. Entre os primeiros sucessos como cantora, Sentimental Journey e Secret Love. Mas foi no cinema que Doris Day estourou, primeiro em comédias como Romance em Alto Mar, mas logo em papéis de moça decidida, como em Ardida como Pimenta, em que vivia uma pistoleira grosseira nos anos de 1950 e 1960. Doris Day foi a atriz que mais levou fãs ao cinema. Durante três anos seguidos, ela liderou as bilheterias. Foi quando fez uma parceria apimentada com um dos maiores galãs da época, Rocky Woodson. Uma linha cruzada aproximou os dois. Em confidências à meia-noite, eles contracenaram em mais duas comédias românticas. Fora da tela, Doris Day passou por três divórcios. A atriz atua em 39 filmes e em abril comemorou 97 anos e recebeu a homenagem dos fãs. Sempre com um rosto, com um sorriso, como gostava de levar a vida e como cantou o seu maior sucesso. Imortalizado no filme O Homem que Sabia Demais, de Alfred Hitchcock. Você está no Emara News. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para novas notificações. Homenagem a Doris Day. Homenagem a Doris Day.